Bom, nesse vídeo eu vou mostrar então a técnica da nota fantasma, a ghost note, apenas mais uma maneira de fazer, né? Então eu vou usar aqui na mão direita para mostrar essa técnica, lembrando que ela pode ser feita na mão esquerda também e na mão direita, né? O ghost note é uma nota percussiva, a gente fala de nota fantasma porque não é uma nota que sai o som exatamente de uma nota musical, é mais um efeito abafado, um efeito percussivo mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui na mão esquerda eu poderia tocar, digitar a nota na mão direita sem estar apertando forte a corda na mão esquerda, né? Então vai sair só um som abafado. Isso é uma nota fantasma. Normalmente depois da nossa fantasma a gente aperta a nota que a gente quer mesmo, tipo... O que eu tô fazendo aqui é, eu não tô apertando a nota, tá? Tô digitando aqui na mão direita e depois que eu digito a nota eu aperto aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui duas vezes na mão direita, né? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois... Isso seria uma das maneiras de fazer uma nota fantasma. Tem um outro jeito que é na mão direita, que é esse que eu vou mostrar na música de hoje, que é aplicando na música Pride and Joy do Steve Ray Bolgan. O outro jeito é esse aqui, ó. Então o jeito que eu vou mostrar aqui é na mão direita, né? Como é que eu faço, ó? Eu apoio os dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio na corda que eu vou usar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma digitação de nota fantasma na corda Lá. Tá bom? Primeira, segunda, terceira, corda do baixo. E a corda, corda e a corda Mi, né? Então eu vou vir aqui na corda Lá. Então eu faço aquele posicionamento padrão de piscicato, né? Então eu vou apoiar o polegarinho no captador aqui só pra eu ter um apoio da mão em cima das cordas. E aí, ó, eu repouso toda a mão em cima da corda, né? Então eu vou deixar, então, só os dois dedos. Indicador e dedo médio. Eu tô usando aqui entre os dois captadores, ó. Apoio meus dois dedos. Aqui na mão esquerda não tá mostrando, mas eu tô apertando na casa 7 da corda Lá. Que é uma nota Mi. E aí, como é que eu faço? Apoiando os dois dedos, então, na corda Lá. Eu toco primeiro o dedo indicador com o dedo médio apoiado na corda. Então vai ficar esse som aqui, ó. Obviamente não vai sair som porque o meu dedo médio tá travando a corda, né? Eu tento tocar ela com o dedo indicador, mas o dedo médio tá travando. Então tá saindo uma nota fantasma aqui. E depois que eu faço a nota fantasma com o dedo 1, aí eu solto a nota com o dedo médio, ó. O dedo com o dedo 2 aqui, ó. Um, dois. Ok? Então a nota fantasma tá sendo feita com o dedo 1, quando sai esse som percursivo, ó. E aí a nota vem com o dedo médio. Ok? Então a nota fantasma é só essa primeira nota do dedo indicador. Isso foi a nota fantasma. Depois é uma nota normal sendo tocada com o dedo médio. A junção das duas fica. Então eu já venho sempre com os dois dedos em cima da corda, ó. Então, isso vai sair de dois sons, né? Um, dois. Um, dois. O exemplo aqui, eu vou tocar essa sequência de notas, ó. Casa 7, 5 e 4 do baixo. 7, 5, 4. 7, 5, 4. É as notas Mi, Ré e Dó sustenido. Apenas digitando uma vez cada nota, né? Se eu tentar fazer isso com a nota... Usando uma nota fantasma, em cada nota dessa vai ficar... Né? Se eu posso fazer um groove aqui, ó. Se eu faço esse ritmo aqui, nesse groove... Sem a nota fantasma, fica... Sem a nota fantasma, fica assim. Com a nota fantasma... Na verdade, aqui está saindo mais um som, né? O próprio som da mão direita batendo aqui na corda, ó. Deixa eu dar um efeito de nota fantasma aqui também. Segundo efeito, ó. Depois vem a nota. Depois vem a nota. doesa. E aí... Doa. 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 �. Doa. 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 técnica da mão direita, da música do Steve Ray Vaughan, Glues, Pride and Joy, vou fazendo afinação padrão em Mi. Então como eu disse, essa música está em Mi bemol, na verdade a guitarra dele, os instrumentos estão afinados meio tom abaixo, que dá uma nota Mi bemol nessa corda de cima, na corda que por padrão a gente afina a nota Mi. Então eu vou usar a música ali na internet, estou usando ali no YouTube, é a Standard Tunning, então Pride and Joy, Standard Tunning, então eu subo a afinação padrão, ficando em Mi natural, ok? Então essa é a afinação que eu vou usar. Então a explicação teórica, a primeira explicação teórica para essa música é o seguinte, esse blues é um blues maior, ele começa num acorde de Mi com sétima, só que o acorde de Mi com sétima, ele vem da escala de La maior, e aí você precisa ter estudado o campo harmônico para entender isso daí, mas o acorde de Mi com sétima, ele está explicado lá na escala do La maior, e são as notas desta escala La maior, que eu vou usar para fazer o walking bass, enquanto a música está no Mi com sétima, então eu vou usar as notas 3 vezes esse riff aqui ó, 1, 2, 3, na quarta vez eu toquei apenas a nota Mi e vou fazer uma sétima, sequência cromática na corda de baixo, na corda Ré, com as notas Fá sustenido, Sol, Sol, Sol sustenido, até chegar em uma nota Lá, então ficou dessa forma a primeira parte da música. Cheguei num acorde de Lá com sétima, com o acorde de Lá com sétima, ele usa a escala de Ré maior, com o seu walking bass, então eu vou usar as notas Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, Lá, pela segunda vez, faço um cromatismo na corda de cima, na corda Lá, para voltar para a nota Mi, e volto o walking bass, no acorde do Mi, fiz uma vez o riff e parei na nota Mi, agora faço um cromatismo na corda de cima, na corda Mi, até chegar a nota Si, então eu toquei Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, esse Si com sétima, ele usa a escala de Mi maior para a sua base, para a sua explicação, então eu vou usar a escala de Mi maior para fazer o walking bass para o acorde de Si com sétima, de novo, preciso entender o assunto de campo harmônico, para saber do que eu to falando aqui, então ele vai fazer aqui o walking bass em Si com sétima, Si, Lá, o acorde é Si com sétima, mas a escala é Mi maior, de Si, Lá, o sol sustenido e o baço sustenido, ok? Então eu vou tocar a música até aqui, ó, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, um, dois, ultima linha desse blues, terminei no F sustenido, volto na nota Lá que está na corda Ré na casa 7, então vai ficar, de novo, cromatismo na corda Lá, até chegar a uma nota Mi, então essa parte do ciclo de sétima para frente ficou, e agora eu vim para terminar um clichê do blues aqui, um cromatismo pegando do Sol sustenido na corda Ré, certo? Para terminar, então ficou Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Lá, Lá sustenido, Si, vou voltar no C com sétima, no acorde de C com sétima, um clichê, essa frase clichê é uma frase bordão para o blues, sempre eles usam em turn around, nos finais do blues para fazer o loop para voltar para o começo, né? Então a música é essa sequência aqui, quatro Mi com sétima, dois Lá com sétima, dois Mi com sétima, um Si com sétima, um Lá com sétima, dois Mi com sétima. Acabou desse jeito, né? fazendo tudo isso daí com esse walking bass com a ghost note na mão direita com a técnica que eu expliquei agora há pouco de novo aqui, estou usando o indicador abafando e o dedo médio depois então estou tocando toda essa música agora usando essa técnica da ghost note vai ficar assim essas últimas 3 notas eu acho que não cabe aqui agora posso tocar as 3 notas de uma vez sem a ghost note a ideia é que fique parecido com um estilo que eles tocam blues é mais esse músico, Steve Rehobo, que eles chamam de carron fica sempre duas notas juntas carron, carron, carron um exemplo então eles usam essa palavra para mostrar um jeito de tocar blues assim de duas em duas notas é uma acentuação desse blues aí sempre assim vamos ver como é que fica então essa música usando essa maneira de tocar esse walking bass com ghost note vamos lá Se inscreva. 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 Se inscreva.